Gente, boa noite. Eu vou mostrar pra vocês aqui, passo a passo, ensinando como você tirar esmalte do porcelanato. O que aconteceu comigo agora? A gente tava pintando minha unha aqui, ó, tá vendo? Tava pintando minha unha e o esmalte caiu no chão. Gente, eu fiquei desesperada. O coração acelera logo. Como é que eu tinha essa mancha de porcelanato? Fui na internet e não conseguia achar nada que me ajudasse. Aí, eu fui, peguei, tive a ideia, peguei que eu costumo limpar meu porcelanato quando tava manchadinho com pasta de dente. Fui lá, peguei a pasta de dente, vim aqui e limpei. Gente, vocês vão ver aqui, no decorrer desse vídeo, como que é prático. Eu mostrei passo a passo como tirar o esmalte do porcelanato. Eu procuro na internet e a gente não achei nada. Então, vou mostrando pra vocês aqui, mais uma dica pra vocês. Como tirar? Não é só simplesmente esmalte também. É manchinha preta, quando você arrasta uma preta pra pautona, você arrasta aqui, fica manchadinho no porcelanato. Você vem com a pasta de dente, com a esponjazinha e você limpa. Então, gente, vocês veem nesse vídeo o que vocês vão gostar. É muito importante pra vocês. Passa essa dica pra quem compartilha, porque muita gente não sabe como eu, gente. Eu fiquei desesperada em saber como que eu ia tirar o esmalte do meu porcelanato. Mas, graças a Deus, eu fiz, deu certo. Tô aqui compartilhando pra vocês, pra ajudar vocês, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui o que aconteceu, gente. O esmalte, olha aqui. Vou pegar aqui o esmalte pra vocês verem. Aqui, gente, esse vídeo de esmalte aqui caiu aqui no chão. Olha aqui, peguei. Peguei uma camiseta velha. Olha aqui, gente, olha. Peguei uma camiseta velha, tirei tudo... Aqui, olha, tudo colado, olha aqui. Limpei a parte grossa. Olha o que acontece. Se eu limpar aqui, cadê que sai? Aí, se passar acetona, ele vai ficar todo manchado, vai ficar tudo rosto. Gente, o que você faz aqui? Eu vim aqui agora pegar uma esponja velha. Tá vendo? Peguei uma esponja velha. Peguei pasta de dente. Aqui, gente, olha. Aí você passa aqui a pasta de dente, que é que eu já limpei, gente. Deixa eu mostrar pra vocês, pera aí. Olha aqui. Tá vendo aqui? Olha, já tá limpinho. Agora vem essa parte aqui. Então, vem aqui, olha. Tá vendo como que tá? Olha aqui. Ó. Tudo grudado. Agora vamos aqui. Eu vou passar aqui a pasta de dente. Eu vou botar aqui. Joga aqui a pasta de dente. Eu venho com essa parte grossa aqui. Aí você não precisa chegar com muita força, não, pra não arranhar o peso, tá, gente? Você faz isso, ó. Ó. Até mesmo também porcelanato arranhado de imóveis. Quando você arrasta. Você arrasta a poltrona, alguma coisa que arranha, cadeira. Aqui, gente, ó. Gente, eu tava pintando a unha que levei um susto. Quando você caiu aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu sei, gente, que você... É horrível, horrível. Você achar que não tem como botar. Vou tentar botar um pouquinho de acetona. Um pouquinho a coisa. Embaixo, o peso todo. Aqui, ó. Agora eu vou passar o pano. Tá vendo aqui, ó? Já tá saindo tudo, olha. Então, gente, eu procurei na internet e não vi nada. Eu só vi um vídeo que vocês colocam açúcar. Imagina, depois de adiantar, eu vou botar açúcar ali no peso. Então, agora, gente, ó. Isso é mais uma dica do canal. O TVT do Larco, o Nele Medeiro, mostrando pra vocês como tirar esmalte do piso porcelanato. Gente, olha que maravilha. Aqui, ó. Ficou um pouquinho aqui. Dá pra ver? Ó. Aqui, ó. Aqui, só um pouquinho, ó. Ó. Aí você passa o pano. Você vai ser um pouquinho. Aí você passa o paninho com papel toalha atrás. E vai passando aqui, ó. Aqui. Que alívio, gente. Ó, tá vendo aqui? Uma pontinha pequenininha aqui, ó. Pequenininha. Deixa eu passar aqui, ó. Ó. Passa um pano ouro, tá vendo? E vem atrás. Então, gente, tá vendo? Agora, vocês já sabem, tá? Qualquer manchinha preta, qualquer coisa. E, principalmente, esmalte. Caiu no chão no piso porcelanato. Não coloque acetona. Você vem com a pasta de dente, com a esponja, né? Como eu expliquei. Passa e fica perfeito. Olha aqui, gente. Meio que tá brilhando aqui. Tá bom, gente? Beijinho. Até a próxima. De clicar lá no telepronar quando ele me dê de pra vocês aqui. Tá bom? Tá bom? Tchau.